Alexandre XRE 300 e agora estamos de 500X o que é que eu posso dizer dessa moto, dessa moto? É uma tretina salve aí para o meu amigo Pedro Laranja Mecânica Pedro cedeu a moto gentilmente enquanto a nossa está na manutenção e vamos fazer aí um passeio de fim de semana minha esposa está aqui na garupa, diga aí o que é que você acha aí dessa moto na garupa bem tranquila, macia, muito boa realmente a suspensão dela, como ela é uma Honda, a Honda tem o Prolink é o Prolink, a suspensão traseira trabalha muito bem, bem macia claro que aqui está na regulagem máxima de maciez, está bem macio mas a Vestes nem de longe faz isso, a Vestes ela não tem o Prolink aí é um pouco mais dura Pedro, a moto é muito gostosa viu, e chama atenção viu, toda equipada assim parei ali no sinal, a turma ficou tudo olhando show de bola e vamos inaugurar aqui ó, esse extensor aqui né, o defletor de ar aqui na bolha aí só na estrada, só quando estiver viajando os próximos vídeos estamos aqui na Avenida Norte em Recife e vamos pegar ali a BR101 cara, estou adorando aqui a Quinta X agora a posição de pilotar é bem diferente né, eu estou sentindo aqui a a pedaleira é bem recuada mandar um salve aí pro Juan, Juan Pedro aqui é o terminal da Macaxeira cara, uma coisa boa que eu gosto dessa moto também é o grave do escapamento original né, o escapamento original é muito mais aquele grave mais encorpado aqui é cinquenta por hora vou diminuir aqui que tem água aí, a turma vai jogar spray na minha cara então vamos de boa aqui moto muito boa viu, show de bola meu velho e fala aí o que você achou da, do banco da, da FAN e fala aí o que você achou da, do banco da, da FAN aqui a gente veio aqui a gente veio, a pequenininha, a FAN horrível muito dura com esse passeio a gente vai ver se o banco dessa daqui pra você é melhor do que a Versys ou não com esse passeio a gente vai ver se o banco dessa daqui pra você é melhor do que a Versys ou não por enquanto por enquanto, o que é que tu acha, esse aqui é melhor do que a Versys ou não com esse banco é que logo no começo não dá pra perceber né é que logo no começo não dá pra perceber né dá até uma unidade pra agora tem uma alternativa concreta perfeito perfeito eu ia fazer o passeio um pedaço do passeio eu ia fazer na FAN FAN 160 e outro trecho do passeio eu ia fazer com a PCX aí o Pedro disse passa aqui rapaz pega a moto e show de bola meu vale a única experiência que eu tinha antes na CB500X era no teste ride da Honda lá no CETH mas é muito pequeno o trajeto ali né é só numa quadra aí você não tem uma real noção da moto é um teste muito limitado né é só um como diria deixa eu me lembrar aqui é só pra experimentar mesmo né você não tem a noção real da moto agora não, agora é um teste aí de pelo menos aí 400 a 500 km aí aí é outra história só tô sentindo aqui uma falta do indicador de marcha é, não tem indicador de marcha vamos ver o desempenho vamos ver o desempenho olha a cor do sol tem umas nuvens ali haha e aí o vento aí pegou muito? sim o vento como é que foi agora? sim então esse defletor aqui ó até agora tá ok deixa um espaço aqui pro carro passar deixa um espaço aqui pro carro passar cara a moto é bem confortável né bem macia estamos botando fogo ali né caramba acho que é bem pneu fumaça preta olha o golzinho parado agora é prender a respiração pra passar a lei hehehehe Show de bola meu velho vídeo inicial aqui com o bloqueio da polícia do exército, vai passar o comboio Próximo vídeo possivelmente vai ser já no passeio para... Aguarde o próximo vídeo e você verá. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.